Oi pessoal, vamos de look dos famosos da Vogue e agora com um look tecnológico, mas claro, sem perder o luxo né? Mas não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e venha fazer parte da nossa comunidade. E agora é a vez dela, Sabrina Sato, e claro que ela iria arrasar no look como sempre. Com um conceito super diferente, a apresentadora resolveu usar no baile Vogue um look assinado pelo estilista Kevin Germanier, fundador da marca que leva seu sobrenome. Ela chegou ao evento roubando a cena, atenção, e os flashes. O look é feito completamente com contas de plástico reciclado de Hong Kong e levou 4 meses para ser feito. A apresentadora que chegou roubando a cena disse É tudo material reaproveitável, é incrível como há 100 anos não imaginávamos que isso seria possível. Antes era lixo e hoje é luxo. Esse é o futuro. Germanier, estilista do look, disse As botas over carne foram feitas especialmente para Sabrina e levaram 2 meses para ficarem prontos. Queríamos mostrar que dá para ser sustentável e divertido ao mesmo tempo. E aí, gostaram do look da Sabrina? Teriam coragem de usar? Me contem aqui nos comentários. E fiquem ligadinhos no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícias. Beijos e até o próximo vídeo! Beijos e até o próximo vídeo!